Mas vamos lá, sejam todas muito bem-vindas, hoje eu vou te ensinar o melhor molho de tomate da vida O meu molho de tomate vitaminado que eu tenho muito orgulho e adoro ensinar Eu ensino pra todas as mulheres que me acompanham, muita gente que tá aqui já sabe, já faz Tem gente que fala, Paula, eu não fico sem esse molho de tomate, encaixa de jeito nenhum Posso ficar sem água, mas sem esse molho de tomate eu não fico Porque realmente esse molho de tomate é delicioso, vocês vão amar E é a coisa mais simples de fazer Olha só, já deixei tudo aqui no jeito pra gente ganhar tempo Então vamos lá, ó, a gente vai precisar de 10 tomates, eu vou passar a receita direitinho pra vocês E esse molho de tomate a gente vai utilizar no nosso cardápio que a gente vai preparar juntas ao vivo no domingo Então, vê aqui hoje, aprende a receita direitinho e durante a semana prepara o seu e já congela, já separa aí as porções Combinado? Então aqui, ó, eu vou utilizar 10 tomates, eu vou te mostrar aqui de perto 10 tomates picados grosseiramente Paula, qual tomate? O que você tiver O tomate que você encontrar mais maduro, com melhor preço, que tiver na sua região Eu tô aqui pra facilitar, não é pra ditar regras, trazer coisas difíceis Pelo contrário, eu quero facilitar pra todo mundo Então você vai comprar o tomate que tiver com melhor preço, o que tiver mais madurinho, tá bom? Qualquer um, corta grosseiramente com casca, com olho, com aqueles defeitinhos, do jeito que tiver Tô procurando um olho aqui pra te mostrar Ah, vocês sabem, né? O olhinho do tomate, não tô achando não Mas é com tudo, com pele, com semente, com tudo E aí você vai ver que esse molho é quase nada de descarte A gente vai usar o tomate inteirinho, inteirinho Uma cebola, a gente só tira a pele também, pica com tudo Ó, pedaços também, ó, grosseiros, não precisa de nenhum corte especial Porque a gente vai cozinhar tudo, depois nós vamos bater Aí, ó, inhame, também picado grosseiramente De qualquer jeitinho, ó, inhame Eu sou a blogueira das comidas, né? Fico mostrando as comidas Aí aqui, ó, cenoura com casca, tá? Com a pontinha, com tudo, tá? Uma cenoura, uma beterraba Também, ó, com casca, com tudo Pensa no tanto de vitamina, de nutriente, de fibra que tem nesse molho E aí, você pode dar esse molho pros seus filhos comerem Você faz uma macarronada com esse molho e tá de boa, você tá tranquilo Se seu filho comer todo dia uma macarronada com esse molho, você tá tranquilo Porque olha quantos nutrientes, né? E aí a gente ainda vai usar aqui, ó Uma colher de sopa, bem cheinha, ó Do meu tempero funcional, tá bom? E aqui, ó, hoje eu vou colocar meio pimentão verde Porque tava aqui dando sopa na minha frente Eu resolvi pegar Então você pode acrescentar Quem gosta, eu adoro esse saborzinho que dá lá no fundo do pimentão Se você gostar, você utiliza Se não, não tem problema, tá bom? E aí, aqui no nosso tempero funcional eu sempre falo, né? O tempero funcional ele é pensado pra ter um sabor equilibrado Pra ter muitos nutrientes pra nossa saúde Porque eu utilizo nele Alho, manjericão, salsinha, sálvia, alecrim, pimenta rosa, gengibre, açafrão Gente, é um tempero super maravilhoso, super perfumado, super equilibrado E eu vou te ensinar na quinta-feira ao vivo também Às nove da manhã, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui, vou ligar Eu já vou fazer Pra gente ganhar tempo O que que a gente faz? Panela de pressão Uma panela de pressão pequenininha Pra fazer o seu molho Aqui, ó, eu já deixei, tem vendo? Uma água, por quê? Porque a gente é da praticidade A gente quer ganhar tempo Então, ó, a água já tá fervendo Eu começo aqui Eu vou colocar um fiozinho de azeite Mas, gente, é um fiozinho de nada, tá? Nem precisa usar se você não quiser Não é nem uma colherzinha de sobremesa É bem pouco mesmo Aí eu vou colocar aqui, ó, a cebola Vou só dar uma mexidinha na cebola Aqui com a minha colherzinha de nylon, né? Que eu tenho que falar pra você Com o fiozinho Vou colocar um mexidinho aqui na cebola Quem tiver pergunta, pode fazer Que na hora que eu conseguir aqui Eu paro e respondo, tá bom? Eu sei que bom dia, Mira, tá boa? Eu olho pra lá, mas eu esqueço que a câmera tá aqui É que eu vou contar Não tá aqui, aí eu leio lá Mas tá aqui, tá tudo certo Aí aqui, ó Só um mexidinho na cebola Eu não preciso deixar a cebola murchar Eu só quero dar uma seladinha nela Pra liberar mais perfume Pra soltar as pétalas, tá bom? Aí, ó Aliás, já começou a ter a dourar Eu vou colocar aqui, ó Ó, caiu no chão Coloco aqui o tomate Aí agora, gente, não importa a hora Por exemplo, eu nem coloquei o tempero Não tem problema não, tá? Porque isso aqui a gente vai fazer É um molho A cachorra já tá doida aqui Só no cheiro Coloco o inhame Cenoura Determada Vou colocar o pimentão também Aí aqui, o que eu faço? Eu vou lavar a colher aqui com essa água Tô colocando a água fervendo E não precisa colocar muita água Sabe por quê? O tomate, ele vai liberar a água Então, como o tomate vai liberar a água Você não precisa tampar a tela em cima de água O que eu faço? Agora eu vou mexer ali Pra todo mundo ficar, né? Molhadinho Aí, ó Aqui já tem água suficiente Coloco aqui Abaixo, todo mundo Coloco todo mundo lá pra baixo Pra ficar no líquido Né? Que eu fui jantando aqui de qualquer jeito Aí eu vou colocando aqui, ó E vou colocar Um pouco de sal Deixa eu só pegar esse tomate Que caiu aqui Vou colocar Duas colherzinhas de café De sal Porque o sal a gente pode acertar depois Tá? E vou colocar também Manjericão Aqui é um manjericão fresco Que eu peguei da minha hortinha Eu vou soltar as folhinhas E na hora que a gente for finalizar Eu também vou usar um gelinho de manjericão Daqueles que eu já Que eu sempre ensino, né? Que eu já ensinei pra vocês Mas tem no IGTV também Pra quem Quem tá chegando agora Quem ainda não viu, tá? E pode perguntar Ai, aqui, ó Gente, e já começa a ficar um cheiro Só colocar a folhinha pra lá Já começa a ficar um cheiro maravilhoso Pensa num cheiro Esse molho é muito perfumado Muito perfumado Eu tenho uma Eu tenho uma mulher que eu acompanho E que ela me contou A primeira vez que ela foi fazer esse molho vitaminado Aí, aí, ó A gente vai esperar chiar E vamos contar dez minutinhos, tá? Assim que chiar dez minutinhos E fica pronto Enquanto isso, nós vamos conversar Posso tirar dúvidas Vou te explicando porquê Como surgiu esse molho Vou falar da semana do cardápio inteligente Mas é que eu vou te contar Que tem uma mulher que eu acompanho Que a primeira vez que ela foi fazer esse molho E ela é toda metódica Toda organizada É a coisa mais linda E aí, ela foi anotando tudo Passo a passo E o marido dela do lado Assim, ó Não é possível que esse trem vai dar certo Não tem coquinhame no molho de tomate Ah, não Não vai dar certo E aí, depois que ela colocou na panela E começou a cheirar Ele falou Nossa, esse trem tá cheirando mesmo Trem é por minha conta, né? Coisa de mineira, né gente? Vamos combinar que a pessoa não consegue segurar o sotaque E aí, o marido dela duvidando Ela falou assim Ah, será que esse molho é bom mesmo? E ela me mandando no direct Ela falou Meu marido tá duvidando Eu falei Deixa, ele vai quebrar a cara Deixa eu ficar pronto Aí na hora que ficou pronto Que ela mostrou pra ele Que ela deu pra ele experimentar E endoidou, né? Porque é maravilhoso Maravilhoso Gente, pra você fazer Cachorro quente Fazer seu bolognese Fazer um molho italiano Você fazer o que você quiser Eu costumo fazer Eu separo os potinhos maiores, né? Com porções maiores E eu faço também gelinho Por quê? Porque aí, aquele arroz Que você quer dar uma cor nova Aquele franguinho Que tá lá meio, né? Desmaiado Você vai lá e coloca O molhinho de tomate Eu coloco em tudo Meu estrogonofe É com esse molho de tomate Então meu estrogonofe Que é uma cor super viva Então vale a pena demais Vocês vão adorar Deixa eu ver se tem pergunta aqui Passa a lista de novo Vou passar Pera aí Deixa eu só dar um oi Pra todo mundo aqui Vou passar a lista de novo Gente Pera aí Bom dia Bom dia Bom dia Mulherada Então, a gente tá fazendo O molho de tomate vitaminado O melhor molho de tomate da vida Né? Porque eu sou dessas É o melhor molho de tomate da vida mesmo Porque assim Centenas de mulheres Que eu ensinei Todas falam a mesma coisa É realmente maravilhoso Ele tem zero de acidez Por quê? Porque além da gente utilizar Um tomate bem madurinho A gente tá utilizando Peterraba Né? Que tem já Um adocicado a cenoura Então a gente corta toda a acidez Ele tem praticamente zero De gordura Eu coloquei ali Uma colherzinha de chá De azeite Só Não tem glutamato monossódico Tempero é natural Então vou falar pra vocês Os ingredientes de novo A gente utilizou Uma colher de sopa De tempero funcional Que eu vou te ensinar Na quinta-feira Às nove horas Aqui também É Utilizamos uma cebola Um inhame Picado de qualquer jeito Uma beterraba Com casca Com tudo Uma cenoura Também com casca Com tudo É Utilizamos Dez tomates Bem maduros E aí Como eu falei Não precisa ser Nenhum tipo de tomate Específico Tá Ai tem que ser tomate italiano Não Tem que ser o tomate Que for viável pra você O tomate que você tiver Na sua região O tomate que tiver Um preço mais acessível Pra você O tomate que você Encontrar maduro Qualquer tomate Ele precisa ser Maduro Não dá pra você usar Um tomate verde Porque vai ficar ruim Não vai ter O sabor que a gente quer Tá Então precisa ser Um tomate maduro Só isso Deixa eu só ver Esse tempo Dá um uê aqui Essa mulherada Linda Eu não tô conseguindo ler Sandra Tava vindo tudo picado Mas Você pode utilizar O tempero Que você quiser O que que acontece Eu falo aqui Do tempero Do meu tempero Funcionar Por quê? Porque é o tempero Que eu utilizo Em todas as minhas preparações Por ser um tempero natural Por ser um tempero saudável Por eu já conhecer E ter testado Durante milhares de anos Tem 20 anos Que eu tô na cozinha Tem uns 10 anos Que eu criei esse tempero Então ele é um tempero Bem equilibrado Nutricionalmente Eu falo tempero funcional Porque alimento funcional É aquilo que agrega A nossa saúde Né? Alimento funcional É aquele que trabalha A nosso favor E esse tempero Que eu faço Ele trabalha A nosso favor Ele acelera o metabolismo Ele diminui a inflamação Ele é antioxidante Ele é excelente Para um monte de coisas Porque ele tem Alho Eu não coloco cebola No meu tempero Por quê? Porque diminui a durabilidade Eu quero fazer o tempero Uma vez por mês E é o que eu faço Eu faço uma vez por mês Coloco na geladeira E ele fica lá lindo Maravilhoso Até o final do mês Então eu já sei A quantidade que eu utilizo Por mês Eu faço lá E eu vou ensinar Para vocês na quinta-feira E aí ó Meu tempero tem Alho Tem salsinha Tem manjericão Tem alecrim Tem sálvia Tem gengibre em pó Gengibre em pó É opcional Viu gente? Porque quem tem Pressão alta Não é recomendável Açafrão Que é um poderoso Anti-inflamatório É assim O anti-inflamatório Mais poderoso Natural Então tem açafrão Tem pimenta rosa Né? E é Zero Zero De óleo De gordura E não tem nada De glutamato Porque eu sempre falo Que esses temperos Industrializados Que a gente compra Até aqueles que tem nome Lá aparecendo Que é caseiro Né? Eles infelizmente Não são Outro dia Uma mulher que eu acompanho Me mandou Uma mensagem Falando assim Paulinha Eu tô vendo aqui Tempero da Fulano Né? Tempero do não sei quem Eu não vou falar o nome Pra não expor ninguém Mas assim Eles colocam nomes De chefes Renomados No tempero Aqueles temperos Que vendem no quilo E aí você acha Que é um tempero natural Mas aquilo é uma mistura Não sei se vocês sabem Mas quando vocês vão Comprar no quilo Você consegue comprar Fondor Aqueles temperos Você consegue comprar Todos aqueles temperos Industrializados Você consegue comprar Em grandes mercados Você compra no quilo E aquilo gente É puro Glutamato monossódico É delícia? É delícia É gostoso demais Eu sei que é Mas é que Inflama nossas células Detona nossa saúde Diminui a nossa imunidade Então eu tô aqui Te falando De comida De verdade Tá? Então esse tempero funcional Ele realmente faz diferença Tanto no sabor Que como eu te falei Né? Eu fiquei anos Criando esse tempero Então ele é totalmente Equilibrado Ai Paula Mas eu vou poder usar No arroz? Vai Só que se você Faz questão Que seu arroz Seja branquinho Branquinho Não vai ficar branquinho Porque o tempero É verde E tem um pouco De açafrão Então ele vai ficar Levemente amarelado O meu arroz Ele fica Temperadinho Com sabor assim Inigualável Mas ele não é Branquinho Branquinho Ai se você quiser O arroz branquinho Branquinho Te recomendo Bater só O alho Com cebola Se você quiser Deixar na geladeira Por no máximo Uma semana Ou só o alho Com sal Tá? E ai o meu tempero Além de tudo Ele vai pouquinho sal Pra que? O sal que eu coloco É o sal suficiente Pra mantê-lo Na geladeira Pra ele não estar agado Tá? Mas não é suficiente Pra salgar A sua comida Então é como se você Estivesse refogando Naturalmente Todas as suas preparações É como se você Estivesse colocando Ali na hora Fresquinho Um alho Que você acabou De amassar As ervas fresquinhas Então experimentem Que vocês vão gostar Demais E aqui ó Já tá começando a chiar Então agora A gente já pode contar Tá? Nós vamos contar Dez minutinhos Vamos desligar Bater no liquidificador E vocês vão ficar Chocadas Com resíduos Gente Ai muita gente fala Nossa Paulo Você bate com semente Com casca Baterraba com casca Isso sempre vai ficar horrível Gente Isso eu tô fazendo Pra quê? Pra aproveitar Os nutrientes E pra evitar desperdício Quanta coisa boa A gente joga fora Quanta coisa boa Eu não mais né Mas quanta coisa boa Você já jogou no lixo Ou ainda joga no lixo Né? E a gente tá falando De nutrientes De muitos nutrientes Né? De melhorar a saúde Da nossa família Quem aqui não fica preocupado Com o filho Que só come macarrão? Eu não fico mais Se a minha filha quiser comer Só macarrão Eu tô de boa Porque olha o que tem No nosso macarrão Né? Na macarronada Bolognesa por exemplo Tem a proteína da carne E esse molho de tomate Tem tomate, inhame Beterraba, cenoura Cebola Alho Todas as ervas Do tempero funcional Ô gente Olha isso A gente precisa De cinco cores No prato Pra ter equilíbrio Nutricional Aqui a gente tá falando De oito Num molho de tomate Pensa que maravilha No que que esse molho Pode fazer pela sua saúde Na diferença que ele vai fazer Na sua família Né? Você que tá acostumada A comprar molho de saquinho Molho de lata Você vai ver uma diferença Absurda Primeiro Que é muito mais gostoso Segundo Que não tem Né? O óleo A gordura Os inflamatórios Né? Do glutamato E tal E ainda Não tem risco De ter pio de rato Né gente? Vamos combinar Porque outro dia Outro dia Tava falando Aqui na live E uma mulher Entrou e falou assim Ai gente Eu preciso aprender Seu molho Porque Eu tô em pânico Com esse negócio De pio de rato Porque infelizmente Gente Existe O limite Né? De ter de rato De coisa que não tem nada a ver Com comida De sujeiras Impurezas Que são permitidas Na nossa comida industrializada Então a gente precisa sim Tomar muito cuidado Com aquilo que a gente tá consumindo Com aquilo que a gente tá dando Para os nossos filhos Que a gente tá trazendo Pra dentro da nossa casa E ai quando eu falo De comida de verdade Quando eu te falo Gente Não tem nada Que pague Você saber o que você tá comendo Você cozinhar a sua comida Com a comida da sua família E saber o que você tá colocando na mesa Faz toda a diferença Ai Paula Mas pra minha funcionária Eu sei o que ela faz Sabe Outro dia eu tava dando Uma consultoria E ai A moça que eu tava atendendo Ela falou assim Ai mas Eu tenho muito nojo Porque eu não sei Se meu funcionário Tá Tá Sanguitizando corretamente E ai eu perguntei Eu falei Como que ela sanitiza Ela falou Ah ela faz detergente Depois ela deixa o molho no vinagre Ai meu coração até dói né Ela falei Então Tem uma má notícia Pra você Tem duas notícias Uma boa e uma má Qual que você quer primeiro E ai ela falou Amar Ai eu falei Então Amar é que tá tudo errado Tá tudo errado Detergente ai não só Não sanitiza Como ele coloca em risco Risco a saúde da sua família Por que? Porque ele deixa resíduos Né Tanto que quando a gente tem bebê A gente não pode de jeito nenhum Lavar a mamadeira Com detergente Por que? Porque ele deixa resíduos E prejudica a saúde Então não utiliza Pelo amor de Deus Se você ainda utiliza Detergente Para Para Por favor Porque isso traz realmente risco Para a sua saúde E da sua família Além de Que o detergente Ele na hora que você utiliza No alimento O que ele faz? Ele tira toda a proteção natural Por exemplo Se você pega uma maçã E lava com detergente Você acha que tá lindo Mas você não tirou Nenhum micro-organismo E tirou a proteção natural Da maçã Então aquela maçã Que você passou ali De um detergente Ela tem risco Por ter Resíduos de detergente E ainda vai diminuir A durabilidade Absurdamente Porque tirou toda A proteção natural Então a maneira correta De sanitizar Os seus alimentos É com água sanitária E aí eu vou falar Né? Que eu sempre falo Mas uma água sanitária Própria Para sanitizar alimentos O que você precisa fazer? Pegar a sua água sanitária Olhar aqui no rótulo Que tá escrito Que ela serve Para sanitizar alimentos Por quê? Tem água sanitária Que tem princípios ativos Que também não podem Também podem prejudicar A sua saúde E a saúde da sua família Então não podem ser utilizadas Em alimentos Mas eu vou te falar Que a maioria Das águas sanitárias Disponíveis no mercado Hoje Elas podem ser utilizadas Para sanitizar alimentos Então a única coisa Que eu vou te pedir É quando você for Comprar uma água sanitária Para sanitizar seus alimentos Pega o rótulo E olha lá Se pode ser utilizada Nos alimentos Normalmente Uma potinha Assim das frutas Dos legumes E aí você vai saber Eu vou te falar Que sem compromisso nenhum Com nenhuma massa Eu vou te falar Algumas que eu já sei Que podem ser utilizadas Em alimentos Como eu morava em BH Eu sei que a do supermercado BH Pode ser utilizada A Santa Clara A Queboa A Globo Pode ser utilizada Todas essas E aí tem várias outras marcas Que eu não estou lembrando agora Mas todas essas Você pode utilizar tranquilamente Que eu já sei Que elas estão apropriadas Para sanitizar seu alimento E aí o que você vai fazer Um litro de água Para uma colher de sopa De água sanitária Paula Qual que é a colher de sopa? Colher de sopa É a maior zona Do seu faqueiro Sabe? Aquela maior zona Para você tomar uma sopinha Pegar um brigadeiro de colher É aquela Então, ó Uma colher de sopa De água sanitária Para um litro De água E aí você vai me perguntar Paula Tem que ser água filtrada? Não Se a sua água Onde você mora É tratada Não precisa ser água filtrada Precisa ser uma água tratada Porque não adianta nada Pegar uma água toda poluída De um rio Com água barrenta Colocar ali Colocar água sanitária Colocando os alimentos Aí não Aí precisa Se a única água Que você tem É uma água barrenta Aí sim Precisa ser uma água Filtrada Tá? Mas se onde você mora Saia de comer Uma água tratada Ótimo Lindo Maravilhoso É essa que você vai usar Ai Paula Esse trem vai dar trabalho demais Toda vez que eu for sanitizar Eu vou ter que ficar pensando Vou ter que ficar medindo Um litro de água Contando as colherzinhas de sopa A colherzinha de sopa Não tem jeito Você vai ter que contar Toda vez Mas né Que trabalho que dá Se eu pegar ali Colocar um, dois, três Nenhum Agora o que você vai fazer Você vai pegar a bacia Que normalmente você sanitiza E aí Ou se você não tem o hábito De fazer isso Começa Seu amor de Deus Tá? Aí você pega Uma bacia Separa essa bacia E aí Você vai medir Uma única vez Você vai pegar Aqueles medidores Ou ó Aqui na minha reta Ó Você pega aqui O liquidificador Que é maior Né Que é a medida maior O meu aqui É um litro e duzentos e cinquenta Então você enche aqui Até um litro e duzentos e cinquenta De água Aí coloca Um duzentos e cinquenta Aí vem de novo Mais um Dois Dois litros e meio Aí vem e coloca mais meio Pra inteirar três Porque senão Eu não vou saber fazer a conta E aí você coloca lá Três litros de água Aí vem Três colheres de sopa De água sanitária E aí você já mede Você pode marcar Fazer uma pintinha assim Com aquela canetinha Que não sai Aquela que não sai Você faz uma pintinha Só pra você saber Onde é o nível Que você precisa De X colheres Por exemplo Né Colocou três litros de água Três colheres de sopa E aí fica super prático Você já vai saber Aí você enche ali na torneira Pega sua bacia Enche até aquele nível E vem já Com as três colheres de sopa Ou quatro Ou cinco O que for Né Mas isso facilita demais Porque a gente tá falando Aqui de praticidade Né gente De facilitar a vida No nível máximo Deixa eu vir aqui Porque tem algumas perguntas Que eu não consegui responder Eu respondo depois Em box Faço vídeo Tá Eu respondo tudo Fiquem tranquila Deixa eu ver aqui Vamos lá Gente Estou muito feliz De ver todas vocês aqui Viu Estou respondendo todas as perguntas Na comunidade Agradecer todo mundo Que tá compartilhando Aí essa semana Do cardápio inteligente Gente Eu faço tudo Com muito Muito amor Eu não tô aqui Falando a boca pra fora Não Pra mim O meu trabalho É uma missão Porque quando eu passei Essas dificuldades Na cozinha Não existia uma paula Na minha vida Então eu sou Essa pessoa pra você Pra segurar na sua mão Pra te ajudar E te mostrar o caminho Tá bom? Paula Existe algum molho shoyu Sem glutamato? Janete? Não Até onde eu sei Não existe Todo molho shoyu Ele tem Até porque Lá né Onde ele surgiu O glutamato Eu vou te falar Que reina né Mas se eu uso Molho shoyu Tá? Eu não tenho Esse terrorismo Alimentar não Então a gente Faz tudo com muito equilíbrio Com muito cuidado A gente evita Podendo evitar O glutamato Podendo evitar Exato de gordura Independente Se é uma gordura boa Ou ruim É podendo né Ter um equilíbrio Melhor Né Exagerou Hoje Pega leve amanhã Pera aí gente Deixa eu Eu sempre clico aqui Aí eu mando o coraçãozinho Só pro negócio fechar Porque eu nunca sei como Fala Deixa eu ver Que eu não tô conseguindo Paula Essa selva aí Que é molho Onde será Que a gente Possa encontrar Eu fui no mercado Ontem Não achei a letrinha Eu não tenho Eu tenho um vizinho Que tem um pé Vou pegar Um galhinho Pra plantar Nenhum Essa selva Não sei o que você quis dizer Sandra Desculpa Se você quiser escrever de novo Eu não entendi a sua pergunta Eu usei aqui Só o manjericão Tá E o tempero funcional Aí sim eu uso Alecrim Ajecão Salsinha É Uso Sálvia Que eu amo Mas aí a sálvia Você pode utilizar Desidratado Tudo isso que eu tô falando Vocês podem utilizar Desidratado Se vocês não encontrarem O que é fresco Tá bom Por que? Porque o que é desidratado Normalmente Ele mantém Todas as propriedades A menos que seja Um processo Totalmente errado Mas o normal É que mantém As propriedades E se você tiver dúvida Tem aqui no meu IGTV Um vídeo De 3 minutos Onde eu ensino A desidratar As suas ervas No microondas Gente Maravilhoso E aí tem gente Que tem dúvida Sobre microondas Mas eu posso te garantir Gente Se a OMS Que é a Organização Mundial de Saúde Fala que o microondas É seguro Que ele não traz riscos Nenhum Pra saúde Que a gente pode usar Pra esquentar Uma mamadeira Uma papinha Desde que O nosso recipiente Seja BPA fris Que é O Bicifenol O Bicifenol Realmente Ele é carcerígeno Mas hoje em dia Gente A maioria dos potes Eles não têm Bicifenol Online Então até que Eles potes Que a gente compra Descartados Porque eles compram Pacotão Ele é BPA fris Então a única coisa Que você precisa observar Pra utilizar Microondas É ou utilizar Podes de vidro Ou BPA fris Tá bom? Quanto tempo As frutas Devem ficar de molho Na água sanitária? Lilian De 15 a 20 minutos Tá bom? Não mais que isso Porque aí Depois começa Também a queimar E a diminuir A durabilidade A Paula Tá falando Que ela não conseguiu Baixar O ebook Nome lindo Paula Adorei Aqui O ebook Na hora que você Confirma a sua inscrição Na hora que abre Aquele vídeo De inscrição Embaixo do vídeo Tem um botão Então assim Baixe aqui Baixe aqui O seu ebook É só você clicar ali E já vai baixar Ou pro seu celular Ou pro seu computador Tá bom? É só você voltar lá E baixar Bom dia Quanto tempo Eu posso deixar As frutas descascadas E ficadas Na geladeira De uma maneira Correta Obrigada Você me ajuda Muito Ah Lá Lúcia Que bom Fico feliz demais Então Depende da fruta O ideal É que depois Que a gente Partiu ali As frutas A gente Consume Em até 3 dias Agora Tenha maneira Correta Você pode Embalar A vaca Se você conseguir Embalar a vaca Aumenta Muita durabilidade Aí pode ser Que dure até Uma semana Vai depender Da fruta Por exemplo Maçã Eu não recomendo Você pode Pingar o limãozinho E tal Pra ela não escurecer Mas eu particularmente Prefiro cortar na hora Tá? E pra congelar Todas as frutas Podem ser congeladas Desde que seja Pra você utilizar Como polpa Como geleia Pra um bolo Porque elas vão perder Textura Né? Elas todas Ficam molinhas Depois Paula Qual é a melhor A safrão Ou cúrcuma Então Janete Atafrão e cúrcuma São a mesma coisa A curcumina Faz parte Do atafrão Né? O atafrão É curcumina Então é a mesma coisa A diferença De atafrão É Tem o atafrão Pistilo Que é o atafrão Que vem de uma flor Que são aqueles Que parecem Uns cabelinhos Não sei se vocês já viram Vende assim Um potinho desse Que dá Com uns cabelinhos Lá dentro Tipo 50 reais Um potinho desse É bem caro Porque ele é super difícil É mais caro Então tem esse atafrão Que é o pistilo Né? Que são raros E o atafrão raiz Que é da mesma família Do gengibre Que ele tem a curcumina Que é a cúrcuma Então o atafrão da terra Ou cúrcuma É só na mesma altura Tá? É a mesma coisa Onde encontra o e-book? Cris O e-book Tá lá Na página Onde você Confirmou Sua inscrição Deixa eu voltar Pra cá Sabe onde você Foi lá E tinha um vídeo Meu Te dando boas-vindas Pedindo pra você Lá na sua caixa de e-mail Confirmar Sua inscrição Naquele vídeo Debaixo Daquele vídeo Tem um botão Preto Escrito Baixa aqui Seu e-book Aí é só você clicar E você vai baixar Ou no seu celular Ou no seu computador Tá bom? Se você ainda não conseguiu É só voltar lá Vai naquele primeiro e-mail Que eu te mandei Clica lá Que aí vai abrir de novo Aí você vai E baixa o seu e-book Tá bom? Vai lá Que eu fiz com muito carinho Pra vocês Tem certeza que vão gostar São receitas da minha casa Receitas de família Já nesse lado Com sabão comum Antes Peraí Então Não pode lavar Com sabão As hortalizas Tá? Nenhum tipo de sabão Nem sabão de coco Nem detergente Nenhum Não pode Tá? A gente No caso do covid Todo mundo recomendava Que a gente lavasse A compra toda Com sabão Por causa do vírus Porém A água sanitária Ela mata todos os vírus Então é muito mais seguro Em qualquer situação Você sanitizar Com a água sanitária Porque ele tá matando Todos os micro-organismos Qualquer tipo de vírus E tá mantendo A qualidade Das suas hortalizas Você não vai ter perda Por quê? Tanto o vinagre Quanto o detergente Eles diminuem A durabilidade Do seu alimento Porque eles Estimam a proteção natural Né? Você utilizar A água sanitária Você vai aumentar E muito a durabilidade Dos seus alimentos Na primeira aula Na nossa primeira aula Prática Que vai ser No sábado Na verdade Essa aqui já é a primeira Né? Mas na nossa aula prática De sábado Eu vou falar sobre isso Tá bom? Vou dar mais detalhes Sem previsto sal Para poder usar o shoyu É correto? Gosto muito de shoyu Então, Luciana Eu faço a mesma coisa Nas receitas Onde eu utilizo shoyu Eu não utilizo sal Né? Porque o shoyu Já tem um sabor Muito forte Muito pronunciado E já tem bastante sal Né? Então não precisa mesmo Eu faço uma costela Por exemplo Que eu tempero Só com shoyu Tá? Eu coloco só um limãozinho Um pouquinho de alho Amassado e shoyu Não coloco nada de sal E ela fica deliciosa Congelar em vasilhas De plástico Eleonide Pode Você pode utilizar Vou pegar Para te mostrar Você pode congelar Em potes plásticos Desses aqui Esse aqui É o pote plástico Mais baratinho Que você encontra No mercado Né? Que é daqueles Que a gente compra Pacote fechado Que vai direto Do freezer Para o micro-ondas Você compra por 10 reais Um pacote com 25 E ele é BPA free Ele não tem Bispenol É isso que eu estou falando O risco Do micro-ondas Que se falava Era por causa Do Bispenol Nem tanto pela radiação Porque a radiação Já é comprovada Que ela não passa Para o alimento Ela se retringe Ao aparelho Ela fica lá No espaço E não no alimento O alimento é aquecido Pelas moléculas de água E aí ó O pote plástico Mais baratinho É esse Ele é BPA free Não traz prejuízo Nenhum Para a saúde Pode ir do freezer Para o micro-ondas Outro aqui ó De plástico Que também pode É esse aqui Esse aqui É um pouco melhor Que esse outro Ele tem A trava Ele tem duas Travas Tem essa partezinha De silicone Que veda muito bem Né? E aí ó Você trava aqui E aí o que você Vai ter que ajustar O tamanho Né? Dos potes Para a porção Do tamanho Da sua farinha Então você vai ajustando Aqui em casa Os potes são todos Assim menorzinhos Porque somos quatro Né? Dois adultos Dois crianças E aí A única coisa Que eu falo É que o pote De plástico Se você colocar Por exemplo Esse molho De tomate Meu E aquecer Ele vai estar Completamente manchado Né? Ele vai transferir Clicou Para o pote Tá? Mas O pote De vidro Eu deixei ali O pote Eu vou já desligar Aqui gente Porque já deu tempo Tá? O pote De vidro Não transfere Cor Né? Ele não pega Cor Ele também Massage Ele está Do lado Do fogão Ali Tá vendo? Aí eu uso Também Desses aqui Esse tem quatro Travos Tem também Uma Uma parte De silicone Uma pedação Aqui ó Que aí ele veda melhor Aí a gente trava Tudo Então esses de vidro Eu utilizo Para o que tem cor Né? E esse aqui No caso É maior do que o doco Mas aí você vai ajustando As porções Para a porção Da sua família Para o cardápio Que você está preparando Então aqui ó Na sua casa Eu vou te recomendar Esperar sair a feição Naturalmente Mas aqui a gente Está ao vivo Eu estou vida louca Eu vou tirar a pressão Tá? Então eu vou jogar Ali embaixo Debaixo de torneira Só um minuto Já vou gente Espera aí Só tirando a pressão Aqui é vida louca Gente Eu gosto da praticidade No nível master Né? A gente está ganhando Tempo aqui Então olha só Olha que lindeza Ó Tudo bem Cozidinho E aí é por isso Que eu te falei Que você não precisa Descascar nada Aí a gente vai colocar Aqui ó Vamos bater E aí ó Vou colocar aqui No meu liquidificador Gente o cheiro Desse molho Vocês não tem noção Vocês precisam fazer É muito bom E aí você vai pegando Os pedaços E coloca também Um pouco do caldo Né? Se der mais água E você não quiser utilizar Tudo Não utiliza Aí aqui ó O que que eu vou fazer? Vou colocar Eu vou bater E eu já vou pegar Aqui um gelinho Que eu tenho Que é Eu já ensinei Pra vocês também Né? As novatas Que estão chegando Aqui que não sabem Eu faço uns gelinhos De azeite com ervas Pra você não Despeitiçar suas ervas Né? Aí eu tenho aqui ó Por exemplo Um gelinho de azeite Com salsinha Tem um gelinho De azeite Com manjericão Ó Que eu coloco A folhinha inteira A salsinha Eu já coloco batidinha Mas o manjericão Como eu gosto De utilizar Inteiro Nos molhos Eu coloco ele inteiro Então já vou colocar Aqui ó Vou esquentar Essa panela aqui Vou colocar Dois gelinhos De manjericão Vou trocar Coloquei dois gelinhos De manjericão E vou Bater o molho E já vou temperar Ali dentro Por quê? Porque eu tô ganhando Tento Tô sugerendo De manela Nós somos dessas Aí aqui ó Só bater O molho Vamos lá Agora eu coloco a música Ah mentira Não tem Ai gente É muita lindeza Esse molho Olha isso Olha a textura Desse molho Tem gente que nem Nem penera Viu gente Olha isso Ó Maravilhoso demais Aí aqui ó Eu gosto de penerar Eu sou a chata Da textura Eu gosto daquela textura Bem lisinha Bem cremosa Bem homogênea Então eu vou aqui ó Ali já tá derretendo Meu gelinho Eu já vou jogar O molho aqui Eu já vou refogando Será que eu vou Se dar mais panel Eu hein Tô fora Aí já vou Peneirando aqui ó Gente o cheiro disso É uma coisa Façam Se você puder Já faz hoje Já separa as porções Aí Pra gente cozinhar No domingo Juntinhas E você já tá sabendo Né Que vai Eu não vou dar mais spoiler Porque eu já dei não Deixa você assistir A aula de amanhã Que eu vou te contar Quem é que vai cozinhar Com a gente no domingo Hein Olha só Vai penerando aqui E esse molho Gente Ele quase não dá resíduo Quase nada Vai ficar aqui Umas casquinhas Umas sementinhas Mas muito pouco Muito pouco Gente A cachorra tá engordando Ali com o cheiro Aí só vai Peneirando aqui Aqui ele tá mais Que eu bati com pouca água E eu gosto assim mesmo Viu gente Aí você vai controlar O seu aí Do jeito que você gosta Deixa eu só misturar Aqui com Com o nosso Geminho de De Angelicão Vou abaixar um pouco O fogo E aí ó Sigo Peneirando aqui Você vai Peneirando bem Tirar todo E qualquer resíduo Tá Agora Se você não quiser Peneirar Eu vou te mostrar Até o resíduo É delícia Tá Mas tem O resíduo Tem umas casquinhas Uma sementinha Se você não ligar Ok Eu ligo Eu ligo Então eu peneiro Tá É por isso que eu peneiro Porque eu gosto Do molho lisinho Eu adoro aquele molho Com pedaços De tomate Mas aí Sem casca Sem casca E sem semente Então aqui ó Desliguei o fogo Só porque vai espirrar Não Então eu vou vir pra cá Que eu fico de frente Pra você Vou peneirar aqui Que aí a gente pode conversar Né Aí ó Você vai ver Que é quase nada De resíduo Gente Sabe aquele molho Aquela Como se chama Aquele extrato De tomate Tem até um elefante Que é grossão Né Mas ali não é natural Como a gente tá fazendo Ó Mas é Olha aqui ó Não sei se vai dar pra ver Aqui na Na panela O que fica aqui ó É super grosso E olha aqui Eu vou te mostrar Você não vai acreditar No resíduo que sobra Gente É nada Eu vou pegar com colher de sopa Pra você conseguir Vou pegar com colher de sopa Pra você conseguir visualizar O resíduo que sobra Você viu aquele tanto de molho Que a gente bateu Um copo de liquidificador Olha o resíduo que sobra Olha isso Uma colher de sopa Você tem noção Que a gente bateu Um copo de liquidificador E a única coisa Que a gente vai jogar fora De todos aqueles legumes Com semente Com casca Com tudo É uma colher de sopa E essa é uma colher de sopa Ó Se você quiser comer Até pode Porque aqui É Eu não gosto É disso aqui ó Vou te mostrar Isso aqui ó Pra dar pra ver Esse esfiapinho da casca Então eu penero por isso Agora se você não ligar Ok Você vai ter 100% de aproveitamento Né No seu molho Então vou bater aqui mais Deixa eu só ver se tem alguma pergunta Eu também não consegui baixar o ebook Fiz todo o processo de Então Ana Lúcia O ebook ele fica lá Na página onde tem o vídeo Falando pra você ir lá no seu e-mail Sabe aquele vídeo que eu tô lá Acho que eu tô com uma blusa vermelha É Você vai lá Onde tá esse vídeo Embaixo desse vídeo Tem um botão preto Com escrito branco escrito Baixe aqui o seu ebook É você que vai baixar Tá bom É só você clicar lá Que ele já vai baixar Ou pro seu celular Ou pro seu computador Então não tem erro É só você ir lá É porque às vezes a gente Vê tanta informação né E aí a gente não vê o botão Mas é só ir lá Que você consegue baixar na hora Tá Não tem erro não Aqui ó Tô colocando o restinho Só colocar o restinho Gente E esse molho Ele no final das contas O custo dele Além dele ser infinitamente melhor Até o custo dele É melhor Do que o molho de tomate industrializado Então só bater mais um pouquinho Aí você bate bem Nesses dois minutinhos Que ele já tá cozidinho Dois minutinhos no máximo pra bater Não precisa mais que isso Porque aqui já tá tudo bem cozidinho Essa é a ideia de cozinhar Tem gente que bate molho cru Faz com molho cru Não tô criticando não tá gente Eu só tô falando Que eu particularmente gosto de fazer De cozinhar Porque além de trazer mais sabor Eu tenho quase zero desperdício Como vocês viram né Eu utilizei os legumes todos com a casca Com exceção do inhame né Obviamente que eu que não ia querer Inhame com casca E a gente tem um aproveitamento Muito, muito grande Porque é quase nada Que a gente joga fora A gente não descascou a beterrada A gente não descascou a cenoura A gente só tirou a pele da cebola E descascou o inhame Porque obviamente Ninguém quer comer Esse pelo do inhame né Vamos combinar Eu que não quero Aí aqui ó Você só vai peneirando E gente O cheiro disso é muito bom Muito, muito bom Só faz Só faz e me conta Depois você vai lá na comunidade Lá no grupo do telegram Quem já tá No grupo VIP Lá eu coloco todas as informações Todos os links Os links dos vídeos também Aviso das aulas Então tá tudo lá Tá Quem não tá no grupo do telegram É só entrar aí no meu perfil Depois que a live acabar No meu perfil tem a mãozinha Aí tem o botão pra você fazer inscrição Na semana do cardápio inteligente Quem ainda não fez Que dá tempo E depois tem o meu canal do telegram Tá E você clica lá e entra no canal Quem ainda não fez a inscrição Na semana do cardápio inteligente Ainda dá tempo Só que tem que correr Viu gente Porque todos os vídeos Só vão ficar disponíveis Nessa semana Tá Eles vão ficar poucos dias no ar Então eu tô colocando aqui Tô compartilhando com vocês Com todo amor e carinho O meu trabalho Tá Mas fica poucos dias disponíveis Então tira um tempinho aí Investe em você Né No tempo de qualidade Que você quer ter pra sua vida Pra você assistir as aulas Então aqui ó Vou só finalizar com a colher aqui De sopa Porque eu sempre gosto de ver O tanto que deu de recinto Adoro O prazer pessoal Sabe Adoro ter certeza Que eu tô quase zerando O desperdício Gente É muito maravilhoso Quando eu ouço as mulheres Que eu acompanho Falando isso Fala Paula Aqui em casa Quase não tem desperdício De nada mais Eu não jogo mais coisa fora Meu supermercado Diminuiu o valor Pela metade Né Porque não tem desperdício Tem essa organização Olha aqui ó Uma colherzinha de sopa E agora só o finalzinho do molho Pronto Gente Maravilhoso Não é não Aí aqui agora É só peneirar Esse restinho Deixar ele apurar ali Cinco minutinhos Porque ele já é Como vocês viram Ele já é bem encorpado Porque a gente coloca Pouca água Porque tem Né Inhame Que dá Essa textura mais grossinha Mais cremosinha E porque tem também Já tô com água Com gelada Tá É E porque tem também Cenoura Cabaterraba Então a gente não tem Só tomate E esse molho Gente Ele é sensacional Ele é A marca registrada De praticidade De saúde Todo mundo que faz Ama Então não deixem de fazer E a gente vai usar Duas xícaras dele No domingo Tá Pra preparar o nosso cardápio Da semana que vem Então já fica ligado aí Amanhã você já vai poder baixar A lista de compras Eu dando spoiler Amanhã você já vai poder baixar A lista de compras Pra já adiantar E na sexta-feira Você já tá com as compras Todas em casa Tá Porque no sábado Nove horas da manhã Eu vou te ensinar Como que se faz O pré-preparo Do cardápio E aí eu vou te ensinar Os detalhes Vou te falar De sanitização De corte E aí você pode entrar Tirar as dúvidas Comigo ao vivo Fazer junto comigo Separa os ingredientes Que aí a gente vai fazer junto Eu vou te mostrar Não corta assim Aí você vai lá e corta Vai ser bem legal Tá Então fica ligado aí Amanhã você já faz A aula Já baixa A lista de compras E já providencia A sua compra Pro cardápio Da semana que vem Que a gente vai fazer No domingo Tá E aí gente Vocês já vão começar A degustar A experimentar O que que é Essa praticidade Na cozinha Mas Paula Como que você cozinha Como que você ensina A cozinhar Duas vezes por mês Você tá doida mulher Então eu tô Eu sou a doida Da praticidade Eu sempre falo Meu nome é Paula Meu sobrenome é praticidade Que eu amo E é Porque eu passei Por tudo que eu passei Quando eu tava lá Descabelando a cozinha Que eu tinha A minha caçulinha Eu realmente Precisei Dar um jeito Na minha vida Por quê? Porque eu procurava Na internet Não existia Ninguém na época Que falasse de praticidade Do jeito que eu precisava Não tinha E aí eu fui Essa pessoa Que aí com toda A bagagem que eu já tinha De faculdade de nutrição Faculdade de gastronomia Os lugares que eu trabalhei E tudo que eu fiz Pensa Bom demais Né? Então ó Aqui Tá prontinho O nosso molho Aí a gente separa aqui Olha isso gente É muito maravilhoso Deixa eu te mostrar Aqui com a concha Vou colocar aqui No pote Só pra você ver Ai que pena Cai na minha mão Hum que pena Gente é muito maravilhoso Ontem É A Alessandra Fez esse molho Postou Ela falou Paula Ele é tão bom Que dá pra comer de colher E dá Viu? É bom demais Olha aqui a textura dele Ó Olha isso gente Olha que maravilha Isso porque ele tá quentinho Isso aqui é folhinha Tá de manjericão Ó Agora se você não gostar De folhinha inteira Você pode ficar Né? Pode refogar Com pesto também Gente Fica maravilhoso Maravilhoso Então deixa eu ver aqui No que pena Cai na minha mão De que eu amei Deixa eu ver aqui Obrigada Frutas e verduras Serão lavadas Em sabão De jeito nenhum De jeito nenhum Cris Não pode Não pode lavar com sabão De jeito nenhum Nem com detergente Nem com nenhum tipo de sabão Nem com vinagre A forma correta De sanitizar Frutas e legumes Vim pra cá A forma correta De sanitizar Frutas e legumes É como eu ensinei pra vocês Um litro de água Pra uma colher de sopa De água sanitária Não é qualquer água sanitária Como eu já falei Volta aí Qualquer coisa Esse vídeo vai ficar no feed Também por pouco tempo Mas você volta lá Volta assim na parte Que eu tô explicando Com os detalhes Mas é água sanitária E água sanitária Onde esteja escrito No rótulo Que ela pode ser utilizada Em alimentos Tá O detergente E o vinagre Eles diminuem a durabilidade Dos seus alimentos E não sanitizam Tá Vai continuar Com micro-organismos Eles não sanitizam Além do Do caso do detergente Ele trazer riscos Pra saúde Porque ele deixa resíduos Tá bom Então não pode Deixa eu ver aqui Nossa Eu lavava todos Com detergente Antes de pôr de molho Na água sanitária Obrigada Por nos avisar Que não é correto Isso Não pode de jeito nenhum Detergente deixa resíduos Tá E diminui a durabilidade Se você sanitiza Usando detergente Você vai Por exemplo Sua maçã Vai durar 4, 5 dias A minha maçã Dura até 15 Entendeu? Então faz muita diferença Quando você não tira A proteção natural Da sua hortaliça Você tá Aumentando muito A durabilidade E a qualidade Né? Obrigada Ficava preocupada Com isso Que bom Luciana Que bom Fico feliz demais De poder fazer Essa diferença Viu gente? Adorei Ai meu Deus Eu abri aqui de novo Sempre clico nesse trem Como sanitizar banana Do mesmo jeito Com água sanitária também Deixa de molho Você solta Banana por banana Vou te mostrar aqui as minhas Cai um lenço ali Deixando em pote cair Aqui ó Você solta banana por banana Do cacho Né? Deixa ela assim E deixa de molho também 15 minutos na água Com água sanitária Depois você tira E aí a banana Se ela já tiver madura Você pode guardar na geladeira Na parte de baixo da geladeira Ai Paula Ela não vai ficar preta? Não Ela não vai ficar preta E ainda que ela escureça Ela vai tá boa por dentro Tá? Não é aquela Aquela banana preta molenga Gente Eu não como Eu não como mesmo Mas quando você separa ela Do cacho assim Sanitiza direitinho E coloca na gaveta Ela dura até duas semanas É surreal Aqui em casa Eu tenho uma pequena Que ela ama banana Então eu compro muita E deixo sempre Um pouco na fruteira E um pouco lá Na gaveta Pra ter sempre Que ela quer E aí ela já abre a gaveta Já tira ali E ela sempre fica boa Tá? Duas semanas tranquilamente Amei sua aula Gratidão Ai que bom Então Janete O gelinho Tem vídeos no IGTV Onde eu ensino Mas o que eu faço Eu pego o gelo Por exemplo Você pode fazer o gelinho Até desse molho de tomate aqui Pra deixar mais prático Pra quando você quiser utilizar Porções menores Por exemplo Eu vou congelar aqui ó Essa quantidade Pra utilizar Mistralonoff Pra fazer O molho bolognese Pra utilizar mais quantidade Mas se você quiser Colocar na forma de gelo Na hora que tiver duro Você solta o gelo E congela Ou em saquinhos Ou em potinhos assim Porque aí quando você estiver Refogando o frango Quiser dar uma cor Com o seu arroz Ou pra qualquer outra preparação Você pega um ou dois gelinhos E coloca ali Tá bom? E o gelinho de ervas O que eu faço? Eu venho Coloco na forma de gelo As ervinhas Ou a erva picada Por exemplo A salsinha Eu gosto Da salsinha bem picadinha Então eu já corto A salsinha bem picadinha Coloco ali na forma de gelo E venho preenchendo Com azeite Tá? Esse gelinho de ervas É assim que você faz Desculpa É assim que você faz Toma a água Que eu tô com a garganta seca aqui Ops! Só um pouquinho de água Vai tomar um balde Então o que que acontece? Tem gente que faz o gelinho Com água Tá errado? Não Mas não é o ideal Gente Você vai ter perda Vai perder textura Vai ter perda de nutriente O ideal é que se passe o gelinho Ou com azeite Ou com manteiga Então por exemplo Se é uma preparação Se é uma erva Que você vai utilizar Depois com manteiga Faça com manteiga Você derrete a manteiga Antes e coloca Por exemplo Eu adoro manteiga de sálvia E aí o que que eu faço? Eu derreto a manteiga Coloco as folhinhas de sálvia Pra não ter perda nenhuma de sálvia Não desperdiçar de jeito nenhum Coloco as folhinhas de sálvia E vem com a manteiga derretida Põe no congelador Na hora que tá dura Eu solto Eu tô com baraná na mão até agora Na hora que tá Que tá pronto Eu solto E coloco nos potinhos Ou saquinhos E identifico Por quê? Porque na hora que ele tá No potinho Na hora que ele tá congelado Você não consegue Identificar muito facilmente Que erva que é aquela Tá? Então eu sempre recomendo Fazer separado E colocar o nomezinho De qual erva Que tá ali Então você escreve Salsinha Manjericão Alecrimi E aí você organiza De acordo com a forma Que você vai utilizar O que você cozinha Com manteiga A erva que você tem o hábito De cozinhar com manteiga No meu caso a sálvia Eu coloco ali A manteiga com a sálvia E as outras Que você tem o hábito De só refogar uma comida Com uma salsinha por exemplo Aí você coloca o azeite Ou até o óleo Tá? O que você utiliza Deixa eu ver aqui Ô gente É muita lindeza Até minha filha Tá na live Te amo amor Paula Qual a marca Do seu liquidificador? Filco É filco Mas aqui Todo liquidificador Vai bater esse molho Ele não é um molho pesado De bater Tá? Ele é bem Bem macinho Também quero ebook Leila O ebook É pras pessoas Que fizeram inscrição Na semana do cardápio inteligente Que é a semana Que tá rolando agora Se você ainda não fez É só você ir lá no meu feed No perfil aqui do Instagram Clicar Onde tem a mãozinha Assim ó Tem uma mãozinha lá Você clica naquele link Faz a sua inscrição Gratuita É uma semana inteira De muito conteúdo Online E totalmente gratuito Começou ontem Mas você ainda consegue Pegar o vídeo de ontem E assistir Tá bom? Então dá tempo Os vídeos vão ficar Por pouco tempo Mas ainda estão disponíveis Então quem não fez Inscrição ainda Pode ir lá No meu perfil E fazer E aí na hora Que você fizer Essa inscrição Você vai receber um e-mail Nesse e-mail Você vai clicar no link E vai abrir um vídeo meu Nesse vídeo Que abre Embaixo do vídeo Tem um botão preto Escrito Baixe aqui O seu e-book Aí você vai clicar E vai baixar O seu e-book Ou no seu celular Ou no seu computador Tá bom? E é um e-book De receitas caseiras Com toque de chefe São receitas que eu faço Na minha casa Com a minha família Eu conto a historinha Do porquê Daquelas receitas Então é bem fofinho É bem E são receitas práticas Obviamente Vocês vão gostar Então A receita do molho Eu já falei aqui Mas eu vou postar depois Um cardzinho Com a receita Com todas as quantidades Pra facilitar Pra vocês Tá? Sanitizar Então Alguém perguntou A Ana A Ana perguntou Sanitizar Sanitizar É lavar Corretamente Desinfetar As suas hortaliças Hortaliças É tudo que nasce Da natureza Que a gente consome São as raízes Os tubérculos As frutas Os frutos As verduras Os legumes As ervas Tudo isso É hortaliça Então quando eu falo Hortaliça Eu tô falando de todas Oleaginosa É hortaliça Então tudo isso Tá bom? E sanitizar É o termo correto Aí vocês me desculpem Às vezes Pra quem tá chegando aqui Eu falo sanitizar E fica meio boiando Mas é desinfetar Tá bom? É desinfetar corretamente Aí aqui acho que eu respondi Todo mundo Né? Quem tiver dúvida Lá no grupo do Telegram No grupo VIP Que tem link também No perfil É Eu respondo Eu coloco o link Da comunidade Onde eu respondo tudo Que a gente tem uma comunidade Rolando Pra as pessoas Que se inscreveram Na semana do cardápio inteligente E aí lá nessa comunidade Eu entro E eu mesma respondo E faço questão De fazer isso Gente Pra mim É uma missão Esse meu trabalho Eu amo fazer Faço com muito carinho Eu dedico Uma parte do meu dia A ir lá E responder todo mundo Tá bom? Obrigada pelas dicas Paula Deus te abençoe E proteja sempre Amém Márcia Amém A família em casa Tá falando também Que é o ebook Então família 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 em casa É Você precisa fazer Sua inscrição E você mesmo Baixa A gente não manda É você que vai baixar Tá? Já tá disponível Pra todo mundo Que fizer a inscrição Na semana do cardápio inteligente Tá? É uma inscrição Gratuita É uma semana online Isso aqui Essa live de hoje Faz parte Dessa semana Né? Então se você tá Aproveitando aqui Essa live E não se inscreveu Vai lá e se inscreve Que aí você vai aproveitar Muito mais E no domingo A gente vai fazer O cardápio inteiro De uma semana Em uma hora e meia Pra você ver O que é praticidade Pra você entender O meu método Entender o que eu ensino Como eu faço E vai ser maravilhoso No sábado também Tem muito Gente, tem muita coisa boa Na hora que você faz A sua inscrição Na hora que você faz A sua inscrição Pessoa em pouco Na hora que você faz Lá a inscrição Abre assim o cronograma Então você vai ver Os horários Todos os dias Às nove horas Ou eu tô aqui Ou você vai receber Um link Com um vídeo meu Pra você fazer a aula Tá bom? Isso Tem o link No grupo do Telegram Vivi Você é admirável Ô Luciana Obrigada Obrigada Fico muito feliz De poder ajudar Gente, isso aqui Pra mim é além De trabalho É muito É muito É muito longe De trabalho Isso pra mim É missão mesmo É algo que faz sentido Pra mim E eu não vou ficar Falando demais Porque eu choro Todo dia eu chorei Na live E eu não tô afim De chorar É uma semana Muito feliz pra mim De poder compartilhar Com vocês Quem ainda não se inscreveu Na semana do cardápio Inteligente Se inscreve Chama as amigas Manda o link Compartilha Pra mais mulheres Serem alcançadas Terem essa facilidade Na vida delas Pra que mais mulheres Possam viver Essa praticidade na cozinha E sair da boca do fogão Sair dessa rotina louca De chegar no final do dia Sempre frustrada Se sentindo péssima Porque era isso Que acontecia comigo E não tinha tempo Pra mim, né? Hoje, gente Se eu quiser No meio da tarde Numa quarta-feira Eu deito com a perna pra cima Eu faço um banho de creme No meu cabelo Porque tá tudo organizado Então, essa organização Faz toda a diferença Cola comigo Nessa semana Do cardápio inteligente Que você vai ver Que vai fazer muita diferença Na sua vida Tá bom? Quem ainda não se inscreveu Corre lá na bio do Instagram Tem o linkzinho Tem uns videozinhos Rolando aí no Face No Insta Que tem um botãozinho Saiba mais É só você clicar também E aí você já consegue Fazer sua inscrição gratuita Tá bom? Bora pra praticidade na cozinha, hein? Beijo pra vocês E até as 18 horas